The dark brown shades of my skin Only add color to my tears Um quilo Um quilo, rama de favela Todo gueto tem um pouco de mim Tem os loucos correndo por mim sim Minha verdade toca em todo o Brasil Meu logo é qualidade, quem diz que ainda não viu Meu tio quem fez mais que nós esse ano Me bilhão de vil lançando só por semana Mano, não é questão de grana, é ritmo de trampo Enquanto vocês falavam eu tava trabalhando Agora cala a boca quando vê passando Tão ficando tudo ultrapassado Papo de futuro ninguém vive de passado Tô plantando agora pra depois ter resultado Quanto vale a hora de um jovem milionário Quanto vale agora pra querer tá do meu lado Só vestir a camisa não te bota no gramado E pra poder jogar no time tem corramanto sagrado Porra, canto o hino escrevendo o destino Fazendo dinheiro, vivendo do sonho Fecho só com os verdadeiros, favela Rio de Janeiro Aqui tu perde o sonho Dá licença de chegar certo, tô na ripa também Meu corre é frenético, me perguntaram o que eu ia fazer Nesse mundo depressa, selva de concreto Peguei impulso, fui de escola Meti o pé na porta desarrombado Perceberam que não tinha volta Fiz escola, fiz dinheiro, rodei quase o mundo inteiro Fui da igreja pro puteiro sempre sem escolto É ritmo de trampo, ritmo de festa E até hoje o Silvio Santos pouco se interessa Você perdoa quem tem culpa e não esquece Quem acusa é mais um verme que morreu de inveja Eu tenho pressa, não desconverto Nesse jogo me chamaram de arroz e festa Nem tá ligado quantos planos que eu tenho pra esse bang Desde quando nesse bang nada era festa Véi, véi, sobrevivendo no inferno Mano, me prometeram o paraíso mas em outro plano Sem maldade não tô esperando Sorriso aberto, escumante estourando Celebração, casmino e cusmano Felicidade, o rap bombando Em noite quente de outono Com lances puxados de hidropônico, vamo Inventamos um jogo novo Trazendo ouro e glória Pros que tão do meu lado Destruindo errado e escrevendo história Inventamos um jogo novo Trazendo ouro e glória Pros que tão do meu lado Destruindo errado e escrevendo história Esse é o ritmo de tronco Esse é o ritmo de tronco Ritmo máximo, o próximo passo é comemorar o êxito da missão Deixo na mão da força da casa enquanto acaso deixo o mundo na minha mão Quantos querem meu lugar? Mas não suportaria meus demônios Os que querem me comprar Não saberão qual o valor do sonho Arte indefinível, fora do domínio Inimigos em declínio constante Me vendo subir passo a passo Tenta decifrar enquanto isso eu me torno gigante Me tá cheio de louco, eu provo nos lucros O mundo é pouco, sua vira ouro O ouro vira sonhos Não vendo por pouco, aguento troco Porra, tá maluco? Conquistando tudo por onde eu passo Minha postura de sujeito homem Ritmo de tronco eu vou cair pra dança Quebrando a balança com o peso do nome Nunca fui de brincar e serviço Eles dizem que hoje eu tô no auge Tem nem um ano que cês me conhece Viu que não é fraude Por isso aplaude Atividade na pista porque não é playground Fala tanto mas não faz metade Já que Deus ajuda quem cedo madruga Acordei cedo e deixou mais tarde Quer tá junto, aperto o passo porque eu não paro Toma cada vida, cobre o preço tá caro Eu aponto lápis, tô aponto o dedo Tão comprando a briga, eu vou comprar um carro Só pra dar um rolé pela cidade Observando a tal futilidade Viva pra impactar tua mente Não é pra enfeitar Descubra a utilidade Aproveitando 100% da capacidade Fique com meus argumentos Não acredita no poder da palavra Ouça SNJ Pensamentos É que eu tenho ódio do mundo Deve ser por isso que eu ganho quase tudo Deve ser por isso que eu fico várias horas internado no estúdio Fui, voltei, tô aqui, vivão E essa missão de passar visão É que antigamente ninguém dava nada E hoje quem diria que nós apareceria até na televisão Hoje minha profissão, cês com opção Mas cês são lerdão, por isso em guição Como cês querem ganhar o jogo, cê tem convicção Vários que se desreal, ficção, ficção Com a bica e o beat bom Que estranha que eu faço Quem não faz nenhum tempo Eu só adoro julgar o trabalho Tó de marola, meu chapa Quer tá na sola do calço Ficar na beira do palco Sentir o cheiro do parque de dinheiro A vida é louca e o tempo é ligeiro Então, cala a boca e faz socorro primeiro João, hoje eu nem miro Mas o tiro é certeiro Trabalho pro meu sonho Não vira pesadelo Inventamos um jogo novo Trazendo ouro e glória Pros que tão do meu lado Destruindo errado e escrevendo história Inventamos um jogo novo Trazendo ouro e glória Pros que tão do meu lado Destruindo errado e escrevendo história Isso é ritmo de trampo